Oi, pessoal. Hoje a gente tem um tema muito interessante para quem quer se profissionalizar ou para quem quer realmente crescer no mercado de arte. Thaís, qual é o tema da nossa conversa de hoje? Olá, Paulo. Tudo bem? O título da nossa conversa de hoje vai ser Táticas para ganhar dinheiro e fama na arte. Uma visão histórica também, né? A gente vai falar um pouco de como isso começou no passado e como isso se repete. Então, vamos falar um pouco... Faz uma introduçãozinha do que a gente vai falar, então, hoje. Certo. Bom, o mercado global de artes movimenta bilhões de dólares por ano e só em 2021 foram 65 bilhões. Mas a gente sabe também que é só uma pequena parcela de artistas que alcançam a grande mídia e as grandes fortunas. Mas você acha que esse mercado competitivo é uma coisa de agora? Então, você está muito enganado e o Paulo vai contar para a gente como que esse mercado se formou e também quais foram as táticas que os artistas que a gente reconhece até hoje usaram para ganhar reconhecimento no mercado ao longo da história. Eu sempre falo o seguinte. Eu pergunto, quais são os artistas de sucesso que você conhece que eram bons em marketing? E aí as pessoas ficam em dúvida. E eu falo assim, todos eles. Porque, no fundo, a gente termina conhecendo esses artistas, porque eles eram bons em divulgar o trabalho deles. E isso é uma parte fundamental para qualquer artista vencer no mercado. Mas vamos voltar no tempo. Vamos voltar para o período quase que do renascimento e falar das guildas. As guildas, ou guilds em inglês, eram praticamente grupos de artesãos. Eles trabalhavam todos eles juntos. Então, tanto pintores, escultores e arquitetos, às vezes participavam de uma mesma guilda. E para se fazer parte dessa guilda, você tinha que iniciar um processo de trabalhar como aprendiz. Não se gastava menos de sete anos como aprendiz. Depois desse processo todo de aprendizado, de todas as técnicas, porque até a pintura, você tinha o método de pintura. Você não podia fugir desse método. Os artistas que tentavam fazer isso não eram... Alguns quadros eram queimados porque não seguiam as linhas das guildas. Então, quando um pintor, um escultor, ele passava sete anos, no mínimo, como aprendiz, ele podia fazer um trabalho para que esse trabalho fosse julgado pela guilda, que ele fazia parte, para, então, a guilda julgar se aquele trabalho era trabalho de um mestre ou não. Senão, ele continuaria como aprendiz. E a história do masterpiece vem exatamente daí, que é quando você produz uma obra que ela é digna de um mestre. Então, ela é uma obra, um masterpiece. E as guildas sempre foram muito importantes. Era muito mais um trabalho artístico técnico do que criativo. Era muito um artista... Exatamente. Era extremamente técnico. E artistas, todos os artistas que a gente conhecia... É interessante, por exemplo, vamos pegar o Michelangelo, que é o Da Vinci. Todos eles tinham grupos de pessoas, grupos de artistas que trabalhavam com ele. Por exemplo, uma curiosidade interessante sobre a Mona Lisa, um quadro que todo mundo conhece, não existe alguém que não saiba da Mona Lisa, mas a Mona Lisa tem uma versão no Museu do Prado. Mas quem fez? Foi um dos artesãos, ou dos artistas que trabalhavam com o Da Vinci. Então, o que o Da Vinci fazia? Primeiro ele fazia um sketch, um rabisco, de como seria o quadro. Ele pegava, furava esse papel com todo o sketch, colocava em cima de uma placa de madeira, que é onde seria pintado, usava pó de carvão e furava. E aí toda a área do quadro ficava marcada de onde seria a Mona Lisa. E aí o que acontecia? Os artistas que trabalhavam com o Da Vinci também tinham acesso a esse sketch. E eles também punham isso em outros quadros. E eles também produziam quadros na mesma linha. Então, o que acontece? Um desses quadros está no Museu do Prado. Então, você pode saber como a Mona Lisa originalmente era através desse quadro que um assistente fez. Porque a Mona Lisa não tem, por exemplo, sobrancelho. Aí você fala assim, será que foi a propósito? Talvez não. Talvez com esse número de restauros que o quadro passou ao longo dos anos, a sobrancelha tenha saído. Porque o Da Vinci usava uma técnica do esfumato. Ele não tinha linhas como o Botticelli, linhas duras. Ele fazia tudo com camadas e camadas de pintura e não tinha zonas de separação. E aí, quando você faz um tratamento de restauro num quadro, às vezes você tira a sobrancelha da Mona Lisa. Enfim, tudo isso para dizer que os artistas trabalhavam sempre em grupos de várias pessoas e um artista produzia, às vezes, um pedaço de uma obra. Alguns artistas renascentistas, dependendo do tamanho do pagamento, eles faziam somente o personagem principal e o resto, a equipe dele fazia isso. Então, essa questão de um trabalho de um artista ter que ser 100% do artista, já não é a verdade há mais de 500 anos. Falando em pagamento, uma pergunta importante. Nessa época, como que os artistas eram remunerados? É interessante isso, porque alguns artistas, eu vou citar nomes aqui, porque eu não lembro exatamente, mas essa questão da amnésia da informação, mas alguns artistas deixavam os patronos decidirem o preço. E como esses artistas eram muito famosos, se os patronos pagassem pouco, toda a comunidade das pessoas ricas ficaria sabendo. Então, ele não poderia dizer que ele estava pechinchando por uma obra de arte. Então, alguns artistas italianos, eles ganhavam muito mais dinheiro dizendo assim, olha, ok, você paga quanto você acha que deve por essa obra. Isso é interessante, muito interessante. Não sei se essa técnica funcionaria nos tempos de hoje, mas funcionava muito, porque as pessoas ricas da época, que eram os patronos, elas queriam ser reconhecidas como muito ricas. e a pechincha não fazia parte do vocabulário deles, acho. Não estava lá para ter certeza disso, tudo isso é através de leitura minha. Bom, enfim, existe esse momento que houve essa ruptura, de pessoas, de artistas, dizendo assim, eu não quero ser tratado como um simples técnico, um simples artesão, eu sou um artista, e eu devo ser pago individualmente por isso. Porque antigamente as pessoas pagavam para as guildas, e não para o artista em si. E aí o artista começou a se separar. Tanto é que, eu não sei qual dos principais artistas do Renascimento, ele saiu da guilda e recebeu por fora, e ele foi processado, ele foi preso por isso. Mas depois ele se libertou da guilda e foi trabalhar. E isso começou a contaminar todas as outras guildas, onde os artistas principais começaram a ser donos do próprio nariz. E aí sim começaram a aparecer as grandes estrelas da pintura e da escultura, como aconteceu no Renascimento. Essa é uma coisa interessante, né? Hoje, outra coisa interessante sobre guildas, é por que a Itália e a França tinham guildas muito fortes e elas permanecem até hoje? Aonde, por exemplo? Na guilda dos alfaiates, na guilda dos sapateiros. Todas essas grandes marcas, como Chanel, Ferragano, Gucci, elas têm uma origem nessas empresas familiares, onde os filhos, com talento ou sem talento, eles eram treinados para serem pintores, alfaiates ou escultores. E aí a Itália e a França são muito famosas por essas construções de grandes marcas, né? Enfim, essa é uma curiosidade que eu sempre achei interessante. Aí teve essa quebra dos artistas começarem a cobrar independentemente e serem considerados estrelas. Como, por exemplo, o Da Vinci. O Da Vinci, ele era uma grande estrela do tempo dele. A história da Mona Lisa, por exemplo, a Mona Lisa não era nobreza. Ela era de uma família de um mercador de seda. A mulher de um mercador de seda. Ele tinha dinheiro, mas ele não era um nobre. Por que o Da Vinci foi fazer uma obra como a Mona Lisa? Por status, porque alguém influenciou o Da Vinci, dizem que foi o pai dele, que trabalhou na contabilidade dessa pessoa, que insistiu para que o Da Vinci fizesse. O Da Vinci fez, mas sem pressa. E aí terminou pegando a Mona Lisa, quando ele foi convidado pelo rei da França, na época, para morar na França. Ele levou o quadro junto e terminou morrendo na França. E aí a Mona Lisa nunca foi entregue para a família dos Jocondos. Enfim, eu esqueci. A Mona Lisa não foi criada para ser uma grande obra. Não existia essa expectativa. Talvez ela tenha sido criada para ser uma grande obra, mas ela não foi... Foi uma obra que foi pedida por uma família que não era nobre, somente era rica. E por uma questão de influência, o Da Vinci fez. Mas, assim, eu estou dizendo tudo isso porque o Da Vinci já era uma estrela na época. Ele era um cara que todos queriam uma pintura. E o fato do Da Vinci pintar ela significa que esse marido da Lisa, ele era muito influente. Bom, vamos seguir. Uma pergunta. Nessa época, pegava bem, assim, era bem visto um artista cobrar caro por uma obra ou não? Ele tinha que ser visto como uma pessoa que tinha uma grandissíssima qualidade técnica para cobrar caro? Ou ele tinha que meio que fazer o papel meio blasé, de, ah, não, não faço arte por dinheiro? Porque existe esse estigma até hoje. Existe, existe. Esse estigma nasceu por aí? Era uma questão interessante. As pessoas não faziam essa assim, não, eu sou um artista caro. Mas eles eram reconhecidos. Então, essa história do artista blasé dizendo, não, não, eu faço pela beleza da arte existia desde lá. Foi muito recentemente que artistas começaram, aliás, a gente vai falar dele, começaram a falar, não, eu faço, eu faço pelo dinheiro. O dinheiro é fonte essencial da minha produção artística. E antes, não. Antes era feio falar disso. Até a França, inclusive o Salão de Belas Artes, por exemplo, você não podia vender as obras, você não podia, você tinha que fazer tudo isso escondido. Era proibido praticamente isso. Bom, depois das guildas, o que a gente pode falar mesmo? Que essa foi uma introdução da saída do artista como artesão para a entrada do artista como uma grande estrela. ele saiu da presença da guilda. E aí a gente vai falar disso do que? O Salão de Belas Artes, é isso? É, porque foi no Salão de Belas Artes que teve essa ruptura, assim, né? Porque existia um código dentro da academia de que os artistas não podiam, como você acabou de dizer, vender as artes, porque tinha que ter uma separação, né? Entre o artista acadêmico e um artista mercenário. Uma separação de status, assim, né? Mas, com o tempo, os artistas começaram independentemente formar ali as suas exposições coletivas e começou a existir, então, a concepção dentro do mercado. Foi por aí que nasceu, né? Sim, exatamente. Aí tem uma coisa interessante, né? Porque eu até vou pegar a minha anotação aqui. A história... Espera um pouquinho só. Ah, legal. O Salão de Belas Artes, você tinha que se inscrever e era, assim, o grande lugar... Se você não fizesse parte do Salão de Belas Artes, você não era um artista importante. E aí, o que aconteceu? Existiu uma série de artistas no período impressionista, inclusive, que foram recusados no Salão de Belas Artes, porque o impressionismo, enfim... O nome impressionismo não é uma palavra positiva. Ela foi iniciada com uma palavra negativa, né? Que era impressão de uma pintura, não era uma pintura de verdade, né? E com os impressionistas, eles começaram a ser recusados pelo Salão de Belas Artes. E o que eles fizeram? O Gustave Colbert, por exemplo, que era um artista importante, A Origem do Mundo é uma obra que é muito importante, que é uma obra bem explícita. E ele era uma pessoa de família muito rica. Os pais eram agricultores, mas eles eram muito influentes politicamente. E o Gustave, junto com outros artistas, eles montaram o Salão de Refusé, que era o Salão dos Recusados. E aí foi interessante, porque... Os Recusados da Academia, certo? Da Academia, sim. Da Academia. E aí o que aconteceu? Ele resolveu montar um Salão de Recusados, onde todos podiam participar. E artistas como o Weasley, que era um artista americano, que foi para a França à procura de fama. É interessante que a França, nessa época, era o centro das artes. Hoje é Nova Iorque, mas antes a França era o... Paris era o lugar. E ele entrou no Salão dos Refusés. Agora, o interessante disso é que, na época, quem era o governante da França era o Napoleão III. O Coubert tinha uma influência tão grande nesse Salão, que ele teve uma influência política tão grande, que até o Napoleão III apoiou o Salão dos Refusés. E o Napoleão falou, está na hora de a gente quebrar, de não ter necessariamente só um Salão, de dar direito aos outros a crescer. Isso foi uma coisa interessante. O interessante é que aí o Mané, com aquele quadro famoso, que é o Dejeunesse Lergo, que é um quadro onde tem uma mulher nua no centro e dois homens sentados, e ele ficou do lado do quadro do Weasley. Acho que até a gente vai pôr essas duas imagens para as pessoas poderem ver quem está vendo isso em vídeo. E isso foi uma mudança muito grande. Mas ainda essa questão do artista Blasier se mantinha. Com o tempo, isso foi mudando. E é interessante que a gente vê isso até hoje. Ainda existe esse artista, essa noção do artista ser aquele cara boêmio, que bebe absinto nos bares da França. E não, não, esses artistas não eram assim. Esses artistas eram profundamente ligados no negócio deles. E eles eram grandes agitadores. O Gustave era o cara mais agitador da França. O Gustave Pobel, inclusive, ele terminou saindo... Para você ter uma ideia, ele fez parte de uma manifestação e ele derrubou um monumento da vitória de Napoleão. Ele foi condenado a pagar a restauração do monumento. E ele terminou se mudando para a Suíça. E o governo da França pegou as obras dele e terminou vendendo as obras dele barato. E o Gustave terminou morrendo na Suíça. Mas ele era um grande revolucionário e ele ajudou muito. Aliás, os revolucionários sempre foram importantes nessas mudanças da situação para que a gente consiga crescer na arte. Bom, vamos um pouco mais para frente para a gente fazer sentido nas coisas, né? Sim. Eu queria entrar no assunto, que é o seguinte. Tem um artista que todo mundo que está assistindo ou nos ouvindo, qualquer coisa, hoje eu vou falar. E foi um cara que realmente fez a diferença no sentido de como é que os artistas começaram... A gente estava falando de mercado competitivo lá no início. que foi o Picasso, né? E até hoje ele é tido como o grande marqueteiro, o primeiro grande marqueteiro, assim, não sei se exatamente o primeiro, mas reconhecidamente foi um cara que trabalhou profundamente para que o trabalho dele aparecesse, para que ele fosse reconhecido e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco sobre o que ele fazia, quais eram as estratégias que o Picasso utilizava para conseguir reconhecimento já naquela época ao ponto de ele ser reconhecido até hoje. Sim. O Picasso, ele era uma pessoa interessante, a gente tem uma noção diferente do Picasso, mas as pessoas, artistas que iam no ateliê do Picasso falavam que ele, basicamente, ele procurava fazer retratos de todos os patronos, de críticos de arte. Ele mantinha sempre uma relação muito próxima com essas pessoas. E nada melhor para manter uma relação próxima dessas pessoas é do que se oferecer a fazer um retrato de um crítico ou se oferecer a fazer um retrato de um patrono. Um artista catalão, que eu estou tentando lembrar o nome, uf, fugir, hoje eu estou com a memória péssima, mas quando ele foi visitar o amigo no ateliê dele, ele ficou surpreso, e ele dizia assim... O Miró. O Miró, obrigado. Eu lembro que ele era catalão, mas eu esqueci o nome dele. Mas o Miró, ele falou assim, o Picasso, ele parece uma bailarina, ele dança conforme a música dos outros. O interesse dele é profundamente econômico. E a gente não tem essa visão. Claro, ele era explícito isso ou ele meio que fazia como quem não quer saber desse mercado... Não, não era aberto. Não era aberto, não. Ele usava essa mesma figura do... Não, não, ele não tem interesse. O interesse é pela arte. Só que não. O interesse era pela arte, mas ele tinha exatamente a noção do que ele precisava fazer, que era se aproximar das pessoas importantes. E para fazer isso, ele se oferecia a fazer retratos dessas pessoas. Nada melhor do que um retrato para você se aproximar de uma pessoa, porque você fica horas com ela, você se torna amigo, e entre uma decisão entre um artista A e um artista B, a opção de usar um artista amigo é sempre maior. Então ele começou a ser comissionado e ganhar. Isso não tira o talento do Picasso. Eu só digo o seguinte, que existem centenas de artistas extremamente talentosos que talvez a gente não tenha o conhecimento, porque eles não usaram das mesmas táticas e técnicas para crescerem no mercado de arte. Ou seja, em resumo, ele dizia que não só vai ser no mercado, mas só vai bajular em todo mundo. Sim, eu digo assim, não adianta você bajular todo mundo e não ter talento, porque você não vai conseguir chegar a um lugar algum. Agora, ter talento e não bajular não te ajuda a... Bajular é uma palavra pejorativa, mas é uma forma de você entrar em contato com pessoas que são importantes. Ou seja, se o Picasso fez isso, todos nós podemos fazer isso. A palavra bajular é negativa. Então o que eu digo é assim, se aproximar dessas pessoas. A melhor forma de se aproximar dessas pessoas é através da sua arte. É oferecer, se você é um retratista, é oferecer para fazer algum tipo de retrato, se aproximar dessa pessoa. No mínimo, ela vai ficar tocada pela sua oferta. O Picasso fez isso com excelência. Estou falando do bajular brincando, mas a pessoa que recebe um retrato de um grande artista é uma grande artista, uma honra. Então, na verdade, é um grande presente, uma grande homenagem. Agora, assim, terminou a Segunda Guerra Mundial, o mercado de arte acaba migrando para os Estados Unidos. Sim, todo mundo fugiu para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um lugar de muito dinheiro. eles patrocinaram... Bom, muitos artistas fugiram durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo mesmo, e terminou que Nova York se tornou o novo centro das artes, que era Paris. E aí muitos artistas europeus terminaram indo para Nova York trabalhar. Enfim, aí nós vamos falar de quem? Nós vamos falar de outra pessoa, que é o Andy Warhol. O Andy Warhol talvez seja o cara mais estigmatizado mesmo, porque ele falava isso, né? Ele falava, olha, eu trabalho pelo dinheiro. Dinheiro, para mim, é uma forma de arte. Inclusive, ele pintava cifrões. Eu acho que... as pessoas questionavam muito isso dele, que ele... o sonho do Andy Warhol, ele tinha dois sonhos básicos, né? O sonho dele era ser uma celebridade e ser muito rico. Basicamente, tudo que é o sonho americano da época, né? Todo mundo queria ser... E o Andy Warhol, ele sempre gostou muito das atrizes e atores de Hollywood. Então, ele queria ser parte desse grupo. É interessante que... uma curiosidade aqui. Aos 13 anos, ele escreveu uma carta para a Shirley Temple, que era uma atriz, e ele ganhou uma fotografia autografada do Shirley Temple. Só que essa fotografia, ele era uma fotografia originalmente preto e branco, pintada. E aí a gente... Colorizada por cima. Colorizada por cima. Aí você fala assim, olha só, olha, talvez isso tenha sido a primeira influência do Andy Warhol, que é pegar uma imagem de uma celebridade e pintar por cima. Isso quase se tornou uma marca registrada. Realmente. Realmente dá para ver que pode ter tido uma influência. Tem uma influência. E como a gente é muito influenciado nessa época, né? Se você cresce numa família religiosa, a chance de você não se tornar religioso depois é pequena. E a mesma coisa por futebol. Se você tem uma família de corintianos, a chance de você virar um palmeirense depois é zero. Enfim, a gente é muito influenciado nessa época e talvez ele tenha sido influenciado muito. Mas o Andy Warhol, ele tinha um negócio. O primeiro que ele já trabalhava... Ele usou uma tática muito interessante, que é uma tática que os políticos usam aqui no Brasil e que todo mundo poderia usar se puder. O Andy Warhol, ele já tinha... Ele era um ilustrador e trabalhava para grandes revistas de moda. Ele ilustrava sapatos. Ele já ganhava dinheiro. Mas o sonho dele era conseguir duas coisas. Bom, a fortuna e a outra era fama. Qual é a melhor forma de você conseguir fama? A melhor forma de você conseguir fama é você criar uma revista. Aí você pega... Aqui no Brasil, por exemplo, você tem o Amory Jr., que é um entrevistador das celebridades. A origem do Amory Jr. é muito interessante. Não tem nada a ver com televisão. É uma coisa completamente desconexa. Mas ele montou um programa onde ele entrevistava celebridades. O Andy Warhol, aliás, nem sei porque eu falei mesmo, mas vamos voltar ao Andy Warhol. O Andy Warhol montou uma entrevista, uma revista chamada Interview. E a Interview fazia o quê? Entrevistava celebridades. E quem entrevistava as celebridades e quem fotografava as celebridades era o Andy Warhol. Ele levava para dentro do ambiente dele, fotografava essas pessoas e colocava essas celebridades na frente ou na página principal da revista ou na capa da revista. A partir desse momento, ele começava a criar uma conexão com essas celebridades. E a partir desse momento, ele começou a fazer retratos dessas celebridades. E as celebridades, por serem celebridades nos Estados Unidos, criam um retrato novo todo ano. Então, olha só como o Picasso e o Andy Warhol estão se repetindo. Você viu uma correlação? Então, ele começou a construção da fama dele lidando com pessoas que eram compradoras. E olha que interessante. Aliás, essa é uma frase do Jeff Koons, que eu vou parafrasear, mas o Jeff Koons falava assim, o melhor crítico de arte é o grande público. Não importa se o crítico de arte fala mal ou fala bem. O grande público é que vai definir para você se você é um artista de sucesso ou não. O grande público, o comprador, na realidade, é o mercado. Não, o grande público. O mercado, o comprador, vai definir se você é de sucesso ou não. E o Andy Warhol, ele é um cara que, por mais que as pessoas falem, o cara fazia pinturas de objetos do cotidiano. Mas ele é um cara tão brilhante que ele viu assim, ele percebeu como nós somos apaixonados pelas marcas. Eu vejo pessoas comprando bolsas da Louis Vuitton falsas pela marca. Elas não estão interessadas na qualidade da bolsa. Elas estão interessadas na marca, de serem vistas com a marca. Porque, ao usarem uma marca, elas ganham uma coisa chamada moeda social, que é aquilo que nada, que o dinheiro não pode comprar necessariamente, mas as pessoas olham você de uma forma diferente. Então... O Andy Warhol, ele também dizia assim que a arte, o ser artista, ele não era muito diferente de qualquer outro profissional, né? Isso que era interessante também. Então, até tem um autor que fala que o fato dele retratar, por exemplo, a Sofa Temple, era uma... poderia mostrar que é uma reflexão que, assim, a venda de arte, a venda de mercadorias, elas não são tão diferentes, assim, né? Vender arte é... é tão comum quanto vender qualquer outra coisa que a sociedade precisa. A sociedade é apaixonada por objetos de consumo. O Andy Warhol era uma pessoa que retratava os objetos de consumo de uma forma... de uma forma como arte. Então, ele tirava aquilo que, para você, é o dia a dia e colocava aquilo numa obra para você falar assim, não, agora eu entendo. Realmente, eu sou apaixonado por objetos de consumo. E isso é uma coisa muito interessante que ele viu. Então, eu estou tirando o lado do Andy Warhol só como preocupado com o dinheiro e dizendo que ele teve uma importância muito grande no universo do crescimento da arte. Ele soube retratar isso muito bem. Então, quem julga o Andy Warhol como sendo um artista que ele só fazia coisas, serigrafias, para vender o mais rápido possível, isso era a essência dos Estados Unidos da época e hoje isso é mais ainda presente. Ele falava dos 15 minutos de fama, que todo mundo tinha direito aos 15 minutos de fama. Quer coisa mais atual do que hoje isso para todo mundo? Isso é muito atual. Então, e ele era questionado se ele se preocupava com dinheiro. Ele falava assim, claro, dinheiro é tudo para mim. se era um sarcasmo, eu acredito que sim, mas ele era um artista e como todo artista, ele era um empresário. E todo artista que decide a ser artista profissional, ele decide ser um empresário. E numa empresa grande, existem vários departamentos. Tem departamento de produção, departamento de marketing, departamento de venda, são vários departamentos. o artista é uma pessoa única. Então, ele tem que usar esses chapéus de diferentes departamentos o tempo todo. Porque quando você trabalha numa empresa, você pode simplesmente ser de um departamento e estar feliz. Um artista, não. Agora, com o crescimento desse artista, o crescimento econômico, ele pode compartimentar a empresa dele e dividir, por exemplo, vamos pegar um artista recente, que é o Damon Hust. o Damon Hust hoje talvez seja o artista mais rico contemporâneo. Ele tem uma empresa de aproximadamente 100 funcionários. E nesse departamento, desses diferentes departamentos, ele tem pessoas de relações públicas, ele tem uma série de departamentos que funcionam para que a empresa dele funcione bem. Então, assim, olhando, olhando, deixa eu apagar aqui, olhando para o passado, a gente tem que entender o seguinte, ponto, um artista não pode ser, não pode imaginar que a arte fala por si mesmo, ele tem que pegar a arte dele e tem que levar os olhos das pessoas, ele tem que usar todas as formas de influência possíveis para divulgar o trabalho dele. Não dá simplesmente para esperar que em uma galeria qualquer o chame para que a galeria faça toda essa parte. Isso está cada dia mais distante. Cada dia mais distante. Olha, é importante dizer assim, eu não queria ser julgado pelo que eu estou falando, eu acho que todo artista pode produzir e fazer a obra sem ter essa necessidade desse engajamento de administrador. O tema desse vídeo é se um artista está interessado a se engajar ou ter uma empresa e ter um negócio de sucesso, eu estou pegando referências do passado, referências do presente e estou mostrando para aqui que isso é possível e somente é possível se você tratar o seu negócio de artista como uma empresa. E aí tem vários fatores para você ter sucesso e talento é somente um deles e não é o principal. Eu acho que talento ele é muito importante e talento obviamente é uma construção. O artista que produz muito ele vai ter mais talento eventualmente porque ele vai praticar, vai ler, vai produzir, vai terminar chegando a um objeto mais maduro na obra de arte. Mas eu queria dar alguns exemplos e eu vou pegar dois exemplos dos artistas mais ricos de hoje e dizer como é que eles chegaram aonde eles chegaram. E outra coisa é a seguinte, não adianta nada disso se você não está no local certo também. Você pode ser um artista, você pode ser um empresário, mas se você está, se você mora em Rio Branco, no Acre, o mercado de arte é tão pequeno que não importa quão brilhante você seja, você não vai crescer. Então, você tem que estar num mercado onde exista um grupo grande de pessoas que estejam interessadas em comprar arte e eventualmente a sua arte. Se eu estou falando do estado de São Paulo, se eu estou falando do Rio de Janeiro, talvez, eu sei que hoje em dia o mercado maior para isso é o Nova Iorque. Não só eu sei, mas todos os artistas do Monsabre. Então, não é que tem só demanda lá, mas tem muita oferta também. Bom, mas deixa eu contar dois casos. Um caso é o do Damien Hirst de novo. O Damien Hirst começou produzindo obras de arte que eram extremamente conceituais. Para quem lembra, eu estive em 97 quando o Damien Hirst foi apresentado num show do Saat em Londres. Ele basicamente apresentou carneiros e vacas cortadas em setores dentro de aquários. Era uma coisa muito impressionante. Então, esses artistas começaram, não começaram de uma forma suave, eles começaram com grandes polêmicas. O Jeff Koons, por exemplo, ele teve no início da carreira e fez uma série de fotos dele transando com a Titi Olina, que era uma atriz pornô húngara, se eu não me engano, e as fotos são bem explícitas. São dois tipos de arte que são, que chamam muito a atenção, que chamam muita atenção de mídia, que você, nem todo o dinheiro do mundo ia conseguir a mídia que eles conseguiram com esses trabalhos. Aí eu pergunto para você, eles continuam fazendo isso? Não. hoje o Jeff Koons é um artista estabelecido e ele produz obras de arte razoavelmente pouco polêmicas. Ele trabalha na linha dos balões, de aço, e o Damien Hirst, a última vez que eu vi o trabalho dele, ele estava pintando árvores com um estilo pontilismo aos montes. Então toda aquela arte polêmica do começo de carreira não se manteve. Não se manteve. mas eu acredito que para você... Ou seja, foi uma estratégia. Foi uma grande estratégia. Então, para quem está em começo de carreira... Como é que você fez a caveira cravejada de... Foi o Damien Hirst. O Damien Hirst gastou 95% do dinheiro produzindo uma caveira cravejada de diamante e foi vendida e teve 5% ou 10% de lucro naquela caveira. Sendo que ele fez parte do consórcio de pessoas que comprou a caveira. Olha só. Foi só pela mídia. Foi pela mídia. Ele ganhou com aquilo, mas aquilo foi importante porque se ele fosse pagar por toda a mídia que ele conseguiu no mundo, o dinheiro da caveira não seria suficiente. Então, é uma das formas de você entrar no spotlight, de ser visto pelo grande público é produzindo algo que gere uma polêmica. Isso é uma grande forma para entrar. Agora, se você é um pintor de paisagens, é difícil fazer uma polêmica com isso. Então, fica um pouco mais difícil. Arte conceitual é mais fácil. Então, cabe a esses artistas. E se você pegar artistas do topo, eles são artistas conceituais. Você pega o Gerhard Hirster, que é um artista alemão, ele começou fazendo fotografias de pessoas acidentadas, assim como o Andy Warhol também fazia. Ele teve uma série de acidentes que ele pegava fotos de jornal e fazia serigrafias de fotos de jornal. Então, a polêmica é a grande forma de você atingir a grande mídia. E atingindo a grande mídia, fica muito mais fácil os colecionadores também conhecerem você. Agora, não adianta fazer nada disso se você não está no centro certo. então é importante pensar, ok, a que nível eu quero crescer minha carreira? Se eu quero crescer a minha carreira de um nível alto, eu tenho que estar nos centros onde os grandes artistas estão. Também é importante saber onde você quer chegar, porque de repente você consegue atrair os olhares da grande mídia por alguma obra estratégica, alguma polêmica criada, mas se você não tem depois um trabalho continuado, uma... Você pode até mudar, você pode até mudar o seu corpo de trabalho ao longo do tempo. Exatamente. porque o nome já está estabelecido. Isso é uma coisa muito interessante. Então, assim, só fazendo um resumo, porque a gente falou de muita coisa. Como fazer? O artista hoje, mais do que nunca, ele tem que ser um profissional, ele tem que ser o dono de um negócio e ele tem que ser bom no marketing, em estratégias de venda, em produção, em entrega. então, o artista precisa estudar todas essas partes. Não pode deixar ao acaso, porque se deixar ao acaso, você vai cair no descaso. Então, isso é muito importante. O artista é uma empresa e, infelizmente, é de uma pessoa só até você começar a ter dinheiro suficiente para poder dividir as suas partes. Acho que essa é a essência. E outra, para cair na mídia, você tem que ter um produto que chama a atenção. Porque, senão, o crescimento é muito lento e é bem devagar. Ou seja, a lição de casa do artista é ele realmente se entender como profissional como qualquer outro. Eu gosto muito de fazer essa comparação tipo, o trabalho do artista, a profissionalização do artista não é diferente de qualquer outra área. Por exemplo, quero ser, não sei, nutricionista. Aí eu vou lá, vou fazer uma faculdade, vou estudar quatro, cinco anos. Aí me forma, vou fazer talvez uma coisa, vou fazer uma especialização. Aí amanhã, não, quero ser uma nutricionista especializada em pessoas veganas. Aí eu vou fazer uma especialização naquilo. Ou seja, eu vou ter uma construção de carreira que eu vou ter que estar o tempo todo em estudo, estudando o mercado, entendendo a necessidade das pessoas. A gente está numa constante evolução de aprendizado e de aplicação daquilo que você está aprendendo. E com artista é a mesma coisa, não adianta assim, ah, eu tenho um super talento para pintar obras, retrasos realistas. E aí você fica ali fechado o seu ateliê só fazendo aquilo o tempo todo, esperando que alguém te descubra, também não vai funcionar. Tem que estar o tempo todo trabalhando em cima daquilo, estudando um pouquinho de marketing, tem que estudar um pouquinho do mercado, um pouquinho do financeiro, um pouquinho de marketing digital, e ir se apropriando de tudo aquilo que compõe o mercado, tudo aquilo que compõe essa profissão, para se apropriar e conseguir crescer dentro da carreira. É isso aí. Vamos fazer uma conclusão então do que a gente conversou? Existe uma série de conceitos de que um artista vai ser encontrado por uma galeria e o problema da vida dele ou dela vão estar resolvidos. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu digo o seguinte, para um artista ter sucesso, ele tem que passar por uma série de fases. A gente falou no primeiro minuto da nossa conversa sobre as guildas. Nas guildas, para você ser um artista, você tinha que passar sete anos de aprendizado, pelo menos. você tinha que aprender todos os detalhes. Então, um artista, para ter sucesso, por mais, por qualquer tipo de estilo de pintura que ele vai fazer, ele tem que saber teoria de cores, anatomia, perspectiva, anatomia, eu já falei que é importante. Tudo isso tem que fazer parte do corpo e trabalho, principalmente, história da arte. Isso aí se encontra onde? Nas faculdades de arte, eles ensinam isso. Se você, artista, não quer fazer uma faculdade de arte, estude, isso que eu te falei por fora. Isso é fundamental. Eu já falei isso outras vezes, eu acho que numa faculdade de arte você também termina aprendendo alguns vícios e que não deveriam ser aprendidos, mas tem uma série de outras coisas que são fundamentais. Grandes artistas de sucesso, eles se uniram em grupos. O Picasso, num grupo menor, ele se juntou ao Braque para fazer o cubismo e participou de outros movimentos, mas os impressionistas eu não preciso falar, acho que foi o maior grupo de artistas juntos que houveram. artistas como o Damien Hirst, por exemplo, ele fez parte de um grupo que era do Young British Artists que o Saat, quando ele fez o evento em 97 do, chamava Sensation Show, o Saat, na verdade, que era um colecionador, ele pegou todos esses artistas e colocou dentro de um lugar muito importante em Londres e fez esse evento onde eles lançaram essas obras de arte maluca. tinha o Damien Hirst, a Tracy Emin, que ela se tornou, hoje, não é tão famosa, e uma série de outros artistas que tinham artes muito interessantes, mas que também, hoje, não são tão importantes como o Damien Hirst. Por que o Damien Hirst cresceu tanto? Por uma série de fatores. O Damien Hirst sempre foi um agitador, ele foi uma das pessoas responsáveis pelo lançamento de uma feira de arte como o Freeze, hoje a Freeze é a principal feira de arte na Inglaterra. Então, ele sempre foi um agitador, ele sempre se juntou a outras pessoas. Então, fica a dica, artistas não trabalham sozinhos, eles trabalham em grupos, eles procuram uns aos outros se ajudarem, primeiro, para validar o trabalho. Não dá para ficar dentro de um estúdio produzindo sozinho. Então, para se tornar um empresário, você tem que se juntar a outras pessoas e para você ver, para outras pessoas te darem informações sobre o que você está fazendo para você julgar se você está fazendo certo ou errado. Então, para crescer, você tem que passar por algumas fases de aprendizado. Um, aquilo que eu te falei de educação formal, outra de network, de procurar grupos de pessoas para te validarem, sejam artistas, sejam curadores, sejam colecionadores, vai atrás dessas pessoas. O Picasso fez isso com excelência, o Andy Warhol fez isso com excelência. Por que nós temos que ficar nessa expectativa de que vamos ser encontrados por um príncipe encantado num cavalo branco chamado galeria e que vai ser a salvação das nossas vidas? Não vai. Uma galeria de artes que seja grande, ela vai procurar artistas que já sejam estabelecidos. Então, você tem que se estabelecer primeiro. E aí, vem aquela questão. Será que vale a pena você ser representado por uma galeria de arte? Porque, quando você entrar numa galeria de arte, tudo que ela vender, você vai receber 50%. Talvez você esteja tão bem estabelecido que você não precisa desse dinheiro da galeria. A galeria é importante? Sim. Ela põe o seu nível de arte, dependendo da galeria, em condições estratosféricas que você nunca teria a condição de fazer sozinho. Mas antes, você tem que passar por uma série de validações, senão as coisas não vão dar certo. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Por onde começar? Por pequenos passos, porque é uma grande caminhada. Muito bem, Paulo. Bom, queria te agradecer. Agradecer também a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. Se você está assistindo a esse vídeo aqui pelo YouTube e gostou do conteúdo de hoje, deixa aí seu like, se inscreve aqui no canal do Art Talks, que a gente está sempre trazendo informações sobre o mercado de arte, sobre dicas para artistas e uma série de conteúdos relevantes sobre esse universo que a gente ama. se você está ouvindo o nosso podcast, aproveita para mandar para aquele amigo ou aquela amiga que também está aí tentando entrar no mercado, tentando entender como é que ele funciona. Com certeza vai ser muito valiosa todas as dicas para eles. Certo, Paulo? Algum recado? Não, é isso aí. Muito obrigado, Thaís. Obrigada, Paulo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.